Olá gamers, Isabelle na área. Olá gamers, Vivi na área. E hoje nós vamos brincar de Roblox. Então vamos lá, né? Bora voltar aqui. Mas ainda tá numa partida. Olá galerinha, papai na área. Mas hoje o papai não vai poder jogar. Hoje é com a Isa e com a priminha Vivi. Aproveitem bastante e não esqueçam de dar o like e ativar o sininho, gente. E também se inscrevam no canal. A coitada. Ai, é só uma nova. É só uma nova. O Marretão quer pegar ela. É só uma nova. Não, é... O coisa... O... Você não joga Marretão tem um tempo, né? É. Ai, galera. Ai, se você tá acabando com a partida, sai Marretão. Pelo amor de Deus, ela só vai ficar assim. Ai, se eu fosse ela, corria. Ela é muito lenta. É. Eu não vou correr. Não vou correr. Enquanto... Gravidade pura. Até o Marretão é mais rápido que ela. É, gente. Pelo amor de Deus, o que a gente faz nessa vida? Só tem duas pessoas. A menina tá hackeando. Dá uma só, gente. Por que ela escolheu esse cabelo? Poderia até pegar do meu cabelo, que é mais bonitinho. Tá quase terminando a partida, gente. A menina foi capturada. Eu espero que ela morra. Não. Ah, não, gente. Eu tô expectando a outra menina aqui e o Marretão pegou ela. Oitada da menina. Ai, ai, gente. Enquanto a outra menina tá correndo... Enquanto isso, eu vou fazer parkour, gente. Calma. Vem com o que eu consegui. Ai, eu caí. Perdeu. Nossa, como é que essa partida vai acabar, hein? Ninguém sabe. Gente, eu tenho uma pedra VIP que um menino bom ruim quis trocar. Cadê? Tem como trocar? Tem. Como? Quando você chega, ela é 6. Eu tô com 12. Aqui, ó. Pedra VIP. É, Isabelle? Sim. Me mostra aí pra eu mostrar minha pedra VIP. Não tem como te mostrar. Tá, tô aqui perto de você. Oi, gente. Ai, gente. Que lindo. O menino trocou por 3 marretas... Não, menor foi. Que não eram tão raras por essa pedra. Pelo amor de Deus, que menino puro. O que é isso, hein? Posto de troc... Ah. Só que você só pode ter 6 de level pra poder entrar aí. Se eu pudesse entrar aí agora, eu ia entrar. Pra ver como que é. Essa marreta é de um... Mas se eu chegar no nível 6... Se tu... E agora? Se eu chegar no nível 6 e não tiver nada pra trocar, o que é que eu faço? Você vai precisar comprar marretas. Quando você... Com robux? Não. O dinheiro do jogo mesmo. Falou que eu dei gastar a robux com marretas no jogo. Tá acabando. Sei lá. Gente. Isso vai acabar... O vídeo tá fugindo. Corre, menina. Corre, não, né? Por favor, marretão. Bate nela. E a menina... E a outra menina tá fazendo o quê? Gente, a menina tá hackeando em vez de abrir a porta. Ai, ai. Se a porta não foi aberta, como que ela tá aberta? Ó aqui, ó. Encontre uma saída. A menina é... Corre! Sai daí, menina bruxa. Encontrou a outra menina. Gente, a gente vai ter que esperar. Agora ela vai ter que fugir. Agora falta outra. Ou ela hackei... Mano! Ela vai hackear. Gente, ela é muito burra. Gente, eu não tenho canal. Porque... Eu não quero ter canal, então, eu tenho um Instagram. Então, por favor, me sigam no meu Instagram. Ok, gamers? Eu vou deixar o Instagram dela aqui na frente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando que vai acabar? Agora eu... Entrou na porta do monstro. Qual a porta do monstro? É, quando você abre uma porta, tá tudo preto e tem um monstro. Ah, finalmente ela tá hackeando. Se ela fosse menos burra, ela apertasse o... O C. Ah, ela não é burra, ela apertou o C. Tá, gente. Porque quando vocês apertam o C, tipo... Você é pra qualquer porta. Não só pra... A porta de saída. Você é pra qualquer... Pronto, gente! Acabou! Que bicho feio. Ah, é o bicho das back rooms. Existe uma lenda que ele existia na vida real. Não sei se é verdade. Olha onde eu tô. Peraí, deixa sair esse negócio grande da tela aqui. Isabela, onde eu tô? Isso é um gravete. Peraí, olha pra mim. Ó. Isabela. Tá. Ó. Ó. Você não consegue subir aqui. Consigo sim. Consegue não. Bora voltar. Eu caí. Eu tô esperando, né, carregar. Pronto, carregou. Nesse daqui é o melhor. Total. Vou botar nesse. Peraí, ah não, é esse o melhor. Esse? Uhum. Gente, eu tô com 22%. E você? Tem que apertar aqui, ó. Vem se puxar. 22 também. Pra que serve esses 22%? Pra você ser feita. Você é um sobrevivente. Oba! Que susto, gente. Meu Deus. Eu quero... Bora. Não, meu rei. Não, você tá na sala do lado. Ah, não, cara. Mas tudo bem. Deu um buraco aqui, gente. Eu já sei onde você tá. Ah, não. Eu tô batendo assim. tá muito bravo me salva Isabelle eu não sei onde tu tá mas ele tá guardando caixão né ele tá guardando caixão né eu tenho que te achar né ai meu Deus ele tá guardando caixão eu vou morrer eu também eu tô gravando chat socorro socorro por favor não meu Deus me ajuda gente ninguém me ajuda né pelo menos eu consegui a preta mas eu tenho a rosa ninguém me ajuda cara consegui gente cara deixa eu detectar ela gente a marretão tá atrás da menina meu Deus ela apertou e a menina tá aqui e a mulher tá atrás de você ela foi atrás de tudo eu acho ela foi atrás de tudo não Isabelle vai ser presa não não pula Isabelle se você pular vai mais rápido vem cá pra gente encerrar o vídeo já era então foi isso gente espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva no canal beijinhos tchau tchau tchau